Muitos de vocês estão sentindo os ventos da mudança soprando em suas vidas, isso é indicativo do trabalho que vocês realizaram e da nova fase em que vocês estão entrando, vocês estão na transição da primeira fase de sua encarnação, que era sobre fazer e dever, para a próxima fase, que é sobre ser e auto-expressão, seu trabalho, sua localização, seus interesses, suas preferências e sua abordagem de vida são áreas que podem mudar para refletir isso, confiem neste desdobramento, meus queridos, pois isto é exatamente o que vocês têm esperado por tanto tempo para se moverem, Arcanjo Gabriel.